eu já nem sei quem sou. Dez e sete, dez e sete, estamos em live também no Facebook, na página do Facebook aqui da Rádio Cultura, estamos aqui agradecendo pra você que tá chegando aí na nossa live, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, e eu recebo aqui no estúdio da Rádio Cultura, meu amigo vereador Leandro Elerte, o Pipa, vereador do MDB, seja bem-vindo ao show da manhã, satisfação imensa, bom dia Pipa. Bom dia Marcelo, bom dia ao Fonseca, ao Giales, meu assessor que tá me acompanhando, Marcelo pra mim é uma alegria, uma grande satisfação hoje tá no teu programa, te desejar boas-vindas novamente aqui a essa emissora de rádio que faz um excelente trabalho levando as notícias com transparência pra nossa comunidade e pra nós canguçuense, é uma honra te ter de volta aqui no nosso município, pelo excelente trabalho que tu faz, né, divulgando, né, tanto o esporte, tanto os eventos do nosso município e fazendo um grande trabalho aqui à frente da Rádio Cultura, então te desejar sucesso sempre, né, que tu siga sempre sendo esse cara trabalhador, batalhador, sempre pensando, né, na nossa comunidade também, te desejar boas-vindas a canguçu e com certeza canguçu, né, te tem sempre de portas abertas. Muito obrigado pelas palavras, Pipa, uma satisfação enorme te entrevistar aqui no show da manhã e eu sei que já estamos num período, já próximo de um período político e aí surgem muitos assuntos políticos, mas antes, por exemplo, é, antes de falar de política, né, temos aí alguns assuntos muito importantes aqui na nossa comunidade, inclusive daqui a pouco me pedir um espaço aqui, teu colega no Legislativo, vereador Arion, junto com o Legislativo, planejando aí uma audiência pública em relação à Corsã, porque foi o principal assunto debatido aqui na cidade no final de semana, a falta de água, né, Pipa? Lá na minha rua, na Ângelo Grana Garcia, no Triângulo, em 18 dias do mês de março, hoje é 18 março, cinco dias teve falta de água, se fizesse a média cinco dias a cada mês, dá 60 dias no ano, é dois meses sem água, por exemplo, se fizesse a média, e não é só lá, é em toda a cidade, muitas reclamações, muitas demandas, o que que o Legislativo, e eu sei que tem uma ligação muito forte também com o Executivo, tá fazendo nesse momento pra tentar auxiliar a população, a sanar a população em relação a esse assunto, Pipa? Olha, Marcelo, é uma situação bem, bem complicada a questão da Corsã no nosso município, e, né, a gente sabe que a realidade, a Corsã vem a comando do Estado, e a gente pôde há pouco tempo também se deparar com uma audiência pública do mesmo assunto, só que de uma forma diferente, que é a questão da Equatorial. A gente sabe que o governo do Estado, né, e é a realidade, a comunidade pôde acompanhar, o governo do Estado esperou sucatear essas duas entidades pra vender, né, esperou sucatear a CE, deixou de investir na CE, pra causar aquela impressão na comunidade que a CE tava dando um mau atendimento, né, vendeu a CE e hoje a Equatorial também, da mesma forma, não tá conseguindo atender. E a Corsã, a gente sabe que é da mesma forma, é responsabilidade do Estado, o governo, né, se desfez da Corsã, né, e hoje a comunidade de Canguçu segue, né, sofrendo da mesma forma. Então, a gente, inclusive, vai entrar em contato mais tarde, né, com o gerente aqui da Corsã, pra gente buscar as informações, o que que tá acontecendo, inclusive, eu estive em Porto Alegre também, né, conversando com o pessoal da Corsã, aonde não me receberam, que agora a burocracia tá muito grande até pra ser atendido pela Corsã, acabei conversando com uma funcionária, ela disse que Canguçu vão continuar atendendo o município de Canguçu, mas ela não quis, né, me dar todas as explicações, no entanto, eu busquei informação também se haveria algum investimento na questão da qualidade da água, também no atendimento ao consumidor e também se eles iriam investir, né, em barragem dentro do município, que a gente sabe que o município de Canguçu, quando tem o período de estiagem, a nossa comunidade acaba sempre sofrendo ou com a mal qualidade da água ou com a falta de água, né, e ela não soube lá me explicar, e pra ti hoje ter uma uma reunião com o pessoal da nova diretoria da Corsã IGE, tem que ser tudo por e-mail, então a burocracia é muito grande hoje, né, devido. De primeiro, há um tempo atrás, quando era realmente da Corsã, que era um órgão público, a gente tinha as portas abertas, eles nos atendiam, hoje tá diferente, mas a gente tem que cobrar também do governador do estado, também por parte dos políticos ligado ao PSDB e do meu partido também, do MDB hoje, que tem uma coligação junto ao governo do estado, e a gente não pode deixar, né, de atender a nossa comunidade, reivindicar os pedidos da nossa comunidade, que é a falta de água, e a lamentável comunidade tem nos cobrado bastante, venderam a CE, o problema continua, venderam a Corsã e continua o mesmo problema, então a gente tem que cobrar, sim, realmente é dos órgãos políticos, é de nós vereadores, dos nossos deputados e também do governador do estado que vendeu, acredito que pra ele ter vendido, ele tem que ter feito um contrato lá, e hoje a gente sabe que a Corsã não tá atendendo esse contrato vendido, e nós temos que cobrar aqui melhorias pro nosso município. Com toda certeza, com toda certeza. Vereador, qual tem sido o seu foco aí nos últimos dias, a gente sabe que, nos últimos meses, a gente sabe que são muitas as demandas da comunidade, pontos positivos, pontos a serem ajustados, a gente recebe aqui, acredito que o vereador também, muitas cobranças e mensagens na questão das estradas, por exemplo. Qual tem sido o foco do vereador Pipa aí nos últimos dias, nos últimos meses aí, como legislador aqui em Canguçu? Marcelo, o foco meu sempre foi estar do lado, né, dos nossos agricultores, no entanto, que a gente sempre levantou a bandeira em defesa aos sumicultores, né, indo à Brasília, né, buscando ajuda, aos nossos agricultores também, do lado a lado, e como eu sempre digo pra comunidade, o vereador Pipa, ele nunca foi de estar junto com a comunidade, só em momentos bons. Eu tive em todos os momentos do governo, independente da situação, tá boa, tá ruim, tive do lado da comunidade, muitas das vezes, recebendo críticas, cobranças, né, e outra das vezes recebendo elogio, mas eu nunca me escondi, porque acredito que nós políticos, o mínimo que a gente pode fazer pro nosso eleitor e pra nossa comunidade é olhar olho no olho e conversar com a nossa comunidade e dar atenção. Só que a gente sabe que o papel do vereador é limitado, é cobrar, é fiscalizar, mas ao mesmo tempo que a gente cobra, fiscaliza, a gente também ajuda, né, o Poder Executivo e também, né, reconhece as coisas boas feitas dentro do nosso município e é diariamente a gente é cobrado pela questão das estradas e pontes, acredito que hoje o nosso governo tá muito distante do pessoal do nosso interior, até por entender que a própria comunidade nós orienta que se a prefeitura entrar com qualquer ajuda, a própria comunidade também quer ajudar, então a gente tá distante, né, de buscar essa parceria com a comunidade. Hoje a gente sabe que próximo prefeito vai passar por muitas dificuldades, a gente sabe que é, mas se tu trouxer a população e ela tiver do teu lado, com certeza boa parte dos problemas tu vai resolver e isso hoje acredito que tá faltando sim dentro do nosso governo, é o momento mais próximo da comunidade e a comunidade nós cobra isso, nós cobra porque eu ando diariamente é final de semana, é durante a semana junto com a comunidade e não adianta a gente fugir da realidade que a gente vê, né, a população nos cobrando, não adianta vir aqui tapar o sol com a peneira, dizer que o nosso interior tá mil maravilhas, a gente não pode dizer isso, só que a gente também pode chegar aqui e dizer que boa parte do interior hoje tá sendo feita também, então a gente reconhece quando as coisas estão sendo feitas e quando as coisas não estão sendo feitas a gente também cobra, não por eu ser da base que eu vou deixar de cobrar a atual administração e a gente sabe que hoje a comunidade ela não quer mais aquele político com discurso bonito, com coisa, a comunidade hoje ela quer ação, ela quer que tu tenha uma fala simples, ela quer que seja o objetivo e que tu possa atender ao contexto da comunidade, hoje a nossa comunidade Canguçu é uma comunidade parceira, no entanto uma comunidade trabalhadora, no entanto que a gente anda no interior do nosso município a gente vê o desenvolvimento e outra situação que a gente muito fala também, a gente vê o desenvolvimento do nosso interior e a prefeitura há uns anos pra cá, vou te dizer, acabou parando no tempo, mas agora com uma força tarefa que tá se tendo, já tá tendo uma evolução também que é na questão das pontes de concreto, né, que tá ajudando que vai a longo prazo vai amenizar a situação das pontes do nosso município, também a questão das estradas, nós temos que sim se aproximar mais a comunidade e buscar parceria com a comunidade. O nosso município é muito grande, é a realidade diferente de muitos outros municípios, né, que a gente vê aí municípios com dois, três mil quilômetros de estrada de chão, municípios com, né, que nem tu pega pelotas aqui na volta e poucas quilometragens, mas o nosso município é uma realidade diferente, por isso que eu acredito que quem vier agora na próxima eleição com discurso bonito, dizendo que vai resolver todos os problemas do município, da estrada, vai estar faltando com a verdade. Agora, se tu for parceiro da comunidade e tu trazer a comunidade pra dentro do processo pra te ajudar, com certeza, boa parte dos problemas, Marcelo, tu vai conseguir resolver dentro do nosso município. Vereador, enquanto a gente conversa aqui, eu já recebo algumas mensagens, minha amiga, a dona Zaida, ela mora na mesma rua lá, faltou água de novo, bairro Triângulo, tá? Ângelo Grana Garcia, ó, e a minha amiga Aira, também falta de água, bairro do céu, sexto dia em 18, no mês de março, que tá sem abastecimento de água, que pelo menos em algum dia do mês tá faltando água, então é uma situação bem complicada. Mas, Pipa, deixa eu falar de política contigo, as pessoas, a gente sabe, eu tenho muitos contatos, muito conhecimento em todos os lados, em todos os partidos, eu sempre fui um cara muito coerente, muito ético quando se trata de política e trato aqui todos iguais, todos os políticos iguais, semana passada tiveram todos os partidos praticamente aqui no programa e quero aqui também relatar que durante aquele período que eu estive na cultura, o Pipa sempre foi um cara que me atendeu, solícito e sempre respondeu o que tinha que responder. E eu converso, eu quero conversar, começar a conversar de política contigo, porque a informação que eu tenho, e tu pode confirmar, é que tu não pretendia, até mesmo tu falou há um tempo atrás, ainda quando eu tava em Cangosu, tu falou, olha, eu acho que eu vou pro meu último mandato como vereador, entrego assim o meu legado como vereador, vou deixar o meu legado como vereador e pensar ou em aposentadoria, entre aspas, ou em algo maior na política, ou vice-prefeito, ou candidatura a prefeito, tu mantém esse teu pensamento, Pipa, como é que tá esse teu pensamento, tu pretende concorrer na próxima eleição ou a vereador, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, qual é, primeiramente, pra gente começar a nossa conversa aqui, qual é o teu pensamento político hoje, atualmente, Pipa? Olha, Marcelo, meu pensamento político hoje é, primeiramente, agradecendo, né, a comunidade canguiçoense por me dar oportunidade de dois mandatos de vereador, né, e tá sempre atuante junto com a nossa comunidade, isso é que me deixa feliz, né, em receber o voto de confiança da comunidade e também, ao mesmo tempo, dizer pra nossa comunidade que eu não sou candidato a vereador, né, já dois mandatos, acredito que dois mandatos pra um vereador já tá bom, a gente tem que dar espaço pra ideias novas, não é questão de idade, mas sim de ideias novas, com certeza vai tá, outro vereador vai tá me substituindo com ideias novas também, né, pra tentar melhorar cada vez o nosso município. Então, a gente, como vereador não vai, mas é como eu disse, a gente não fecha as portas pra uma candidatura a majoritária, hoje o meu propósito dentro da política é terminar o meu mandato de vereador, né, e muita gente, às vezes, a população me pergunta, Bapipa, tu não vai concorrer mais e tu continua trabalhando, tu continua atuando na comunidade? Com certeza. Vou fazer isso até o último dia do meu mandato e também mais, até o último dia da minha vida, porque jamais eu fui vereador, né, ou querendo fazer em troca de voto pra poder ajudar a comunidade. Dali a pouco, se eu não for concorrer nada, a gente não precisa, Marcelo, tá dentro da política pra ajudar o próximo. E na vida da gente, o que a gente leva é das coisas boas que a gente faz aqui, né, então, se eu não for concorrer nada, com certeza eu vou estar participando nos eventos, vou estar ajudando a comunidade, se precisar de mim não vai ter hora também, né, porque eu me elegi da minha forma, sempre presente com a comunidade e vou continuar junto com a comunidade. Então, deixar bem claro que pra ajudar as pessoas eu não preciso estar dentro da política, né, eu posso ajudar sem estar dentro da política, mas nunca esquecendo de agradecer também as pessoas que me deram a oportunidade de eu estar dois mandatos, primeiro mandato sendo o vereador mais votado, Fonseca, com 1.583 votos, nem imaginava em me eleger a vereador, né, no meu primeiro mandato, porque inclusive eu e a minha esposa a gente fazia contas lá, ó, pra te botar 900 votos vai passar tantos ônibus de gente aqui na frente, eu achava difícil, né, e graças a Deus a comunidade me deu a oportunidade, segundo o mandato, né, com todas as dificuldades que a gente teve dentro do governo, um desgaste da questão da aprovação do IPTU, que era o momento, aquela realidade nós tínhamos que fazer, que era o momento que o município estava passando por muitas dificuldades, com a questão também de uma aprovação do FINISA, que é onde ela alavancou bastante o trabalho do Poder Executivo, e aí eu digo, né, um prefeito hoje pra administrar um município, ele tem que ter uma base muito forte na Câmara de Vereadores, porque tudo passa pelos vereadores, na lógica, o prefeito ele administra o recurso, mas quem aprova é o Poder Legislativo, e aí a gente nunca pode esquecer aqui dos companheiros que nós ajudaram naquele momento, que foi o ex-vereador Cristiano, que foi o ex-vereador Rubens, vereador João Durão, vereador Luciano Bertinetti, vereador Marcelo Maron, vereador Adolfinho, vereador Vinho, a gente tem que reconhecer, porque a gente passou por dificuldades naquele momento, pra poder dar o andamento dentro do município. E aí eu digo, uma administração, ela não se faz de uma pessoa, uma administração, ela se faz de um grupo, e aí naquele ano nós tivemos aquele grupo com coragem, que quiseram que Ganguçu andasse pra frente, a gente aprovou essas matérias, que naquele momento pra comunidade, e até hoje a gente sofre essa questão, mas a gente fica tranquilo de cabeça erguida, porque a gente pôde ver que hoje nós temos um hospital aberto, que hoje nós temos 90% da nossa cidade, né, pavimentada, que hoje nós temos muitas melhorias dentro do nosso município. Então, isso tudo vem de uma coragem. Então, a gente não pode deixar de reconhecer quem nos ajudou naqueles piores momentos. Então, a gente segue trabalhando, né, como vereador e sempre pensando no melhor pra nossa comunidade. Vereador, o MDB, o seu partido, tem dois pré-candidatos a prefeito nesse momento, né, o vice-prefeito Fininho e o vereador Luciano Bertinetti. O senhor tem um apoio nesse momento a uma dessas pré-candidaturas, ou o senhor é neutro nesse processo, nesse momento? Olha, Marcelo, a gente segue, como eu disse, trabalhando como como vereador, né, são dois nomes bons e com certeza o diretório do partido vai poder escolher ou a comunidade vai poder escolher e a gente vai torcer pra quem tiver êxodo, né, que faça um melhor trabalho pro nosso município e da mesma forma a gente sempre diz que o município de Canguçu não é do prefeito, não é dos vereadores e assim da comunidade, né, hoje é nosso, hoje é nós que estamos aqui no município, amanhã depois vai estar nossos filhos, nossos netos, também fazendo parte desse processo da política e a gente sempre vai torcer, né, pra quem vier à frente do nosso município pra que faça um bom trabalho e a comunidade vai poder avaliar que a prefeitura, ela não deixa de ser uma empresa pública ou uma empresa privada, que a comunidade possa pensar assim, ó, eu vou escolher o meu candidato da forma que eu tenho a minha empresa, que eu vou chegar e vou entregar a chave pra ele e vou estar tranquilo que ele vai atender bem a minha empresa e assim não deixa de ser dentro de um órgão público, a comunidade vai dar o voto de confiança que é aquela chave pro próximo candidato a prefeito e que ele possa fazer um bom trabalho pelo nosso município. Então o senhor é neutro nesse momento ou tem uma preferência? Olha, como eu disse Marcelo, a gente torce pra quem for assumir, né, que faça um bom trabalho, né, a gente não tá aqui hoje pra dizer nem o A e nem o B, né, que é o meu papel e é como eu sempre disse na minha fala, eu vou continuar trabalhando como vereador, fazendo o meu papel que é estar junto do lado da comunidade. O MDB já convidou o senhor pra ser pré-candidato a vice, um desses dois pré-candidatos ou o Fininho ou o Luciano já entraram em contato contigo ou por enquanto não tem nenhum convite, não tem nenhuma manifestação oficial? Olha, já realmente já tive o convite do MDB, né, pra fazer parte da majoritária, só que a gente naquele momento, a gente hoje, a gente nesse momento, a gente tá vendo muita questão também, como eu disse, eu tenho, nós temos o mercado, né, eu tenho uma linha de vendas, eu sou representante de uma empresa de doce, então talvez hoje, nesse momento que eu tô passando, é um dos momentos mais difícil até da minha vida, da minha escolha, né, que eu vou ter que fazer. Se eu for aceitar um lado, eu vou ter que abrir mão de outro, então a gente tá avaliando, tem que conversar com a minha família também, então hoje a gente não tem nada decidido nesse processo. Mas teve o convite então do MDB? Tive o convite do MDB, tive o convite também de outros partidos, inclusive. Pois é, o PL teve aqui na sexta e falou que conversou, claro, o vereador não confirmou nada, eles falaram, né, o vereador não confirmou nada, foi apenas um a um, teria essa possibilidade daqui a pouco do Pipa sair do MDB e concorrer, por exemplo, a prefeito por outro partido, a vice-prefeito por outro partido? Olha, Marcelo, a gente não fecha as portas, né, a gente sabe, que nem eu digo, a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã e a gente é simpatizante, sim, da questão do PL e até pela questão, né, de eu defender a questão da direita e é como eu digo, dentro da política a gente tem que ter posição, contentar todo mundo, a gente não vai contentar dentro desse, dentro do processo político, mas a gente sabe que se não contentar o lado A ou B, mas no momento que a gente tá dentro da política, Fonseca, a gente tem que atender todo mundo da mesma forma e acredito que a comunidade, sim, ela vai ter que fazer um levantamento e começar a buscar o propósito, o que que cada, né, o que é que cada partido defende, o A ou B, porque, como eu digo, muitas das vezes tu vem aqui dar um discurso, né, que tu não quer nem do lado A e nem do lado B, só que depois de eleito tu acaba tomando um outro rumo e acaba decepcionando o outro lado da comunidade. Eu nunca fui de ficar em cima do muro, inclusive em todas as minhas posições dentro da Câmara de Vereadores, nunca, nunca fui de ficar em cima do muro, fui um dos vereadores que terminei com o voto de abstenção dentro da Câmara de Vereadores, que eu acredito que o vereador, né, ou um agente político tem que ter posição, né, contentar todo mundo, a gente sabe que não vai contentar, mas a gente tem que ter o lado da gente, tem que ter posição e se o lado da gente vier a ter êxito, vai ter que atender o outro também da mesma forma e isso é bonito quando se tem posicionamento dentro do processo político e eu, né, logo quando abriu a campanha a nível federal, já saí de cima do muro, né, onde eu busquei meu posicionamento defendendo o lado da direita e buscando também o que a direita prega, né, dentro do país, que é o desenvolvimento, que é a oportunidade para todo mundo, né, então a gente busca, mas a gente também sabe que se eleito for de um lado tem que atender a comunidade num contexto geral e com certeza que a gente vive num município pequeno, aonde a gente tem o contato direto com as pessoas e a nossa obrigação dentro da política é dar atenção para todo mundo e buscar atender a toda a comunidade. Vereador Leandro Elerte, o Pipa, vereador do MDB, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e deixamos sempre o microfone da Rádio Cultura inteira à disposição. Obrigado, Marcelo, obrigado à Rádio Cultura pelo espaço, dizer que é uma alegria a gente estar aqui e ainda no teu programa também, né, como eu mencionei no início da minha fala, desejando as boas-vindas, então nós vamos estar aí junto com a nossa comunidade, vamos estar agora agendando uma reunião ali na Corsã para ver a demanda também da questão da falta de água e com certeza a Rádio Cultura também faz parte desse processo, porque a comunidade cobra bastante, liga para a rádio, né, porque vocês têm um papel muito importante dentro da comunidade, né, que é levar as notícias, levar com transparência, né, as informações, então isso também, né, deixa a gente muito feliz em estar participando dessa emissora e a gente vai continuar agora cobrando as demandas do nosso município, né, e sempre torcendo, né, para que o município continue evoluindo, agradecendo nossos agricultores, né, que hoje, graças aos nossos agricultores, o nosso município tem essa grande evolução dentro e também cobrando, né, melhorias para o nosso interior e isso a gente é o nosso papel como vereador e estar do lado da nossa comunidade, desejando a todos aí uma ótima e uma abençoada semana. Valeu, conversei com o vereador Pipa aqui no show da manhã, dez e trinta e um intervalo comercial e na sequência estaremos de volta. Dez horas e trinta e um.